Graça é ela, menina, que vem e que passa Seu doce balanço, caminho no mar O sol que fica lorando, o sol que fica lindo Seu balançado é a máscara um pouco É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É a menina que vem e que passa Seu doce balanço, caminho no mar Moça do corpo dourado, do sol de flamengo Seu doce balanço, caminho no mar É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Ah, quem também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa Quando sorrindo se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Ah, quem também passa sozinho 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 And when she dances, she smiles, but she doesn't see me And when she dances, she doesn't see me And when she dances, she doesn't see me